Mais de 23 escolas estaduais confirmaram a lesão ao modelo cívico-militar. Com isso, a partir do próximo ano, o Paraná terá 312 instituições de ensino nesta modalidade. A pesquisa junto à comunidade escolar foi encerrada nesta semana e o resultado foi divulgado ontem pelo governo, por meio da Secretaria Estadual de Educação. Nesta rodada de consultas, foram ouvidos alunos, pais responsáveis, professores, funcionários de 28 colégios estaduais. Desse total, 23 optaram pelo modelo cívico-militar já a partir do ano que vem. Segundo a Secretaria, as instituições ficam em cidades como Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Toledo, Guarapuava, Piracuara, Paranaguá, Almirente, Tamandaré, Arapongas, Campo Magro e Telemaco Borba e também outros municípios do interior. Além desse novo resultado, as votações ocorridas no mês de novembro já tinham confirmado novas 83 adesões ao programa. Com um, setor e colégios estaduais já funcionavam nessa modalidade e outros 12 no modelo programa nacional serão incorporados. Ao todo agora, 312 instituições de ensino nessa modalidade funcionarão no Paraná já a partir do próximo ano. Conforme o governo do estado, a educação cívico-militar combina elementos da gestão civil, com a presença de profissionais militares na reserva, que estão inativos na administração e na rotina escolar. As escolas desse modelo foram instituídas no Paraná em 2020. Você veja que uma consulta é feita, então é respeitada a vontade daquela comunidade. E por que os pais, geralmente, e muitos conversam com a gente aqui, escolhem por esse modelo, optam por esse modelo, inclusive nas consultas, mas também na matrícula de seus filhos? Porque eles veem resultados. Eu acho que nenhum pai, pelo menos conscientemente, quer o mal do filho. E ele vê que o modelo cívico-militar traz resultados na frequência escolar, na organização da escola, na disciplina em salário de aula, mas principalmente nos índices educacionais. Os números são os números. Não há como combatê-los. Você pode até não gostar deles, achar que é um absurdo, porque vão transformar as escolas em quartéis. Esse papo furado que a esquerda vende por aí, o que não é verdade. Mas os números mostram que os alunos das escolas cívico-militares vão melhor. Eles são mais aplicados, eles entregam mais resultados no ensino mesmo, no português, na matemática, do que alunos do modelo tradicional. E é importante falar aqui que os pais podem escolher a todo momento. Se por um acaso ele foi ali vencido no que ele quer para o filho na escola em que a criança estava matriculada, que o adolescente estava matriculado, ele pode mudar para o modelo tradicional. Então, o respeito, a liberdade do pai escolher o que quer para o filho, está mantido. Está mantido e o governo também lhe acertou, Maric. Parte de algumas escolas da consulta anterior rejeitaram o modelo. Então, esse saldo das escolas, do recurso que existia para transformar ali algumas escolas em cívico-militares, foi dada a oportunidade a outras comunidades, a outras escolas de aderirem ou não. Elas aceitaram. Porque é justamente isso, tem que prevalecer o direito da escolha e da democracia. E quando você fala que muitos pais ficam felizes com os resultados dos alunos, eu conversei com algumas lideranças comunitárias ligadas à associação de moradores, e eles relataram o seguinte, que muitas vezes o próprio entorno das escolas ganha na questão da violência. Então, sabe aqueles pequenos traficantes que muitas vezes rondam as escolas? Eles não estão mais ali. Pequenos furtos também não acontecem mais. Você tem um ganho para aquela comunidade, né, de maneira ampla. Enfim, é uma boa notícia. Espero que os alunos tenham um ensino cada vez melhor ali a partir de 2024. E o Paraná ganha com esse modelo, Mark. Apesar de toda a campanha contrária, o Estado segue avançando e não tem descansado ali sobre índices positivos. É uma boa notícia. E é realmente interessante o que alguns professores sindicalistas falam no off. Eles não falam na frente do diretor do sindicato, porque eles têm ali uma regra de convivência muito importante. A esquerda, apesar de criticar o modelo militar, tem uma hierarquia que funciona muito. Opa, o chefe do partido não pode ser questionado nunca. Pode perceber. Em qualquer modelo socialista, o partido comanda e não pode ser questionado. Então, tem alguns professores que até falam mal do modelo cívico-militar, mas lá no cantinho falam o seguinte. Olha, realmente, da aula em escola cívico-militar é mais fácil. A disciplina é mais latente e eu consigo desenvolver melhor os conteúdos. Sabe por que muitos militantes de esquerda não querem o modelo cívico-militar? Porque ele reduz a possibilidade de militância em sala de aula. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Aí vão contar pra você uma história lá de que isso é antidemocrático, que é mentira, que a escola vai virar quartel, que é mentira. Ei, os militares nem entram em sala de aula, Pedro. Os professores continuam sendo respeitados. Os militares atuam no máximo no pátio da escola, pedindo ali uniforme, controlando a entrada e a saída, organizando o recreio. É isso que eles fazem. Dentro de sala de aula, o professor é soberano, como tem que ser. Como tem que ser. Então, é tudo balela, tá? O que eles querem é dar uma militada e o modelo cívico-militar proíbe. E é isso que muitos pais, inclusive, vão atrás, viu, Pedro? E eles estão certos. Eles têm que buscar o melhor pros filhos. Eu, como pai, busco o melhor pra minha filha. Minha mãe, professora, conversa com as colegas dela, a última escola que ela lecionou, se tornou cívico-militar e eles fazem esse mesmo relato, mano. Mas, eu também conversava com o sindicalista, já contei aqui, quando daquelas mobilizações. Sabe qual é um dos desesperos do sindicato? A adesão de professores às greves das escolas cívico-militares são menores. Por quê? Primeiro, que os professores estão mais satisfeitos ali e conseguem dar aula. Segundo, porque, sabe aquela lista amiga que o diretor muitas vezes esconde os professores que faltaram e foram aderir à greve? Ali na escola cívico-militar, quem quer faltar, falta, mas responde pelo que fez. Então, essa dor de ter que cumprir as normas e as regras, Mark, dói no coração do sindicalista quando não vem da bota amiga do dirigente sindical. Aliás, esse negócio de greve é o seguinte, é direito do trabalhador. Só o que não pode parar. Mas, arque com as consequências, leve à falta. Tenha o salário descontado, você não trabalhou, é justo. Você não entregou, né? Aquele trabalho, naquele dia, você não merece ganhar por ele. Agora, 7h46, após mais de 30 anos de discussões, o Congresso Nacional promulgou.